Você está sofrendo com impotência sexual ou disfunção erétil? Portanto, meu amigo, eu peço que fique comigo até o fim desse vídeo que eu vou apresentar para você um tratamento inovador que promete acabar de vez com os problemas de disfunção erétil. Portanto, se você sofre com esse problema, não saia do vídeo não, que esse vídeo está bem completo e com certeza irá te ajudar muito. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio, sou especialista em sexualidade. Eu quero pedir para você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Se inscrevendo e ativando as notificações, você receberá todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Nesse canal, nós damos dicas de saúde sexual masculina. Portanto, se você querer viver uma vida sexual na sua plenitude máxima, se você gosta desse tema, se inscreva e ative as notificações para receber todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Dê seus comentários aqui embaixo também. Vamos bater um papo. Vamos interagir aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você. Que sofre com a disfunção erétil ou impotência sexual, aí como queira. E o assunto, meu amigo, é algo animador para quem tem essa patologia. Pois já está sendo aqui utilizado, em algumas clínicas no Brasil, um tratamento totalmente inovador. Quando se refere, aí, obviamente, à impotência sexual. Esse tratamento, ele promete por um fim em definitivo na disfunção erétil. E os especialistas que empregam essa metodologia, eles dizem trazer resultados após apenas quatro sessões desse tratamento inovador. E essa novidade trata-se da terapia por ondas de choque extracorporal. Ou seja, essa terapia, ela promete resolver aí quadros de disfunção erétil aplicando choque no pênis. Essas ondas de choque são aplicadas no pênis, mas em uma intensidade bem baixa. E esse tipo aí de tecnologia é conhecida como leco, do qual é a cícla da palavra litrotripsia extracorpórea por ondas de choque. É um método aí não invasivo, já utilizado há bastante tempo para o tratamento de cálculos renais. Nos casos aí de disfunção erétil, essas ondas de choques aplicadas aí no pênis fazem aumentar a circulação sanguínea no local. E como se sabe, uma boa circulação sanguínea tem um papel importante na ereção. Já que quanto melhor a circulação sanguínea, reflete aí em ereções mais potentes e também aí bem mais duradoura. Esse método, ele também favorece que se criem novos vasos sanguíneos, ou seja, que se multiplique as artérias. Isso ajuda aí na circulação e consequentemente aí nas ereções. Trata-se de um processo indolor, ou seja, não causa dores e também não tem nenhum tipo de efeitos colaterais. Cada sessão aí dessa terapia tem uma duração de 8 a 12 minutos. E o número aí de aplicações depende do paciente, da condição clínica e física e também aí da idade. Geralmente aí os primeiros resultados são sentidos após 4 sessões. E é recomendado aí uma visita médica 2 vezes por semana. Pelo menos aí para o acompanhamento do processo de tratamento. Bom, já quando se diz respeito para quem esse tratamento é recomendado, Esse tipo aí de metodologia, ele não é indicado aí para certos grupos de pessoas. Pois como se sabe aí, problemas de impotência sexual, eles podem ser desencadeados por várias causas. E algumas dessas causas, esse método se torna aí totalmente ineficaz. Então, se o seu problema aí de disfunção erétil, ele tem como causas aí problemas vasculares, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, tabagismo, entre outras aí doenças cardiovasculares. Esse tratamento é recomendado para que você faça que com toda certeza você terá bons resultados. Porém, se o seu caso aí de disfunção erétil, ele esteja associado a problemas psicológicos, problemas hormonais aí como a baixa testosterona, Do qual é uma das causas mais comuns aí da disfunção erétil, esse tratamento ele se torna ineficaz. Então, meu amigo, se você não se enquadra no grupo de pessoas que é recomendado aí fazer esse tratamento inovador, E está sofrendo de impotência sexual, e o seu caso aí ele esteja relacionado a baixa testosterona, Eu vou deixar o link então aqui embaixo na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário, O link do tribulus terrestres, do qual aí é um suplemento 100% natural, e já é utilizado aí há vários anos na medicina chinesa. Veja bem, meu amigo, eu estou dizendo de um suplemento, não é medicamento. Como se sabe aí, após os 30 anos de idade, começa a acontecer aí um declínio nos níveis de testosterona. E com o passar dos anos, esse déficit, ou seja, essa baixa aí na testosterona, ela começa a ser maior. E em uma grande maioria dos casos, levam a quadros de impotência sexual, entre outros. Portanto, é recomendado aí após os 30 anos de idade aí, você fazer uma suplementação natural de testosterona, Para evitar aí, num futuro próximo, casos de disfunção erétil. E o tribulus terrestres, ele é muito eficiente nesse contexto. Então, se acaso interessar aí por uma suplementação 100% natural, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário, do tribulus terrestres chinês, que é um dos mais potentes aí no mercado, devido a sua alta concentração de saponinas. Vai lá, conheça a página Sem Compromisso, veja os benefícios que o tribulus terrestres pode promover aí, na sua baixa testosterona, melhorando assim a sua disfunção erétil, fazendo você voltar aí, ter uma vida sexual totalmente saudável. Para vocês um abraço. Até mais.